A Dívida de Arthur Azevedo A Dívida, parte 1 Montenegro e Veloso formaram-se no mesmo dia na Faculdade de Direito de São Paulo. Depois da cerimônia da colação do grau, foram ambos enterrar a vida acadêmica num restaurante, em companhia de outros colegas, e era noite fechada quando se recolheram ao quarto, que havia dois anos, ocupavam juntos em casa de umas velhotas na rua São José. Aí se entregaram à recordação da sua vida escolástica e se interneceram de fronte um do outro, vendo aproximar-se a hora em que deviam separar-se, talvez para sempre. Montenegro era de Santa Catarina e Veloso do Rio de Janeiro. No dia seguinte, aquele partiria para Santos e este para a capital do Império. As malas estavam feitas. Talvez ainda nos encontremos, disse Montenegro. O mundo dá tantas voltas. Não creio, respondeu Veloso. Vais para a tua província, casas-te, e era uma vez o Montenegro. Caso-me? Aí vens tu. Bem conheces as minhas ideias a respeito do casamento. Ideias que são, aliás, as mesmas que tu professas. Afianço-te que hei de morrer solteiro. Isso dizem todos. Veloso, tu conheces-me há muito tempo. Já deves estar farto de saber que eu, quando digo, digo. Pois sim, mas há de ser difícil que em Santa Catarina te possas livrar do conjugo Vobis. Na província, ninguém toma a sério um advogado solteiro. Engana-te. Os médicos, sim. Os médicos é que devem ser casados. Não me engano, tal. Na província, o homem solteiro, seja qual for a posição que ocupe, só há bem recebido nas casas em que haja moças casadeiras. Quem te meteu essa caraminhola na cabeça? Se fosses como eu para a corte, acredito que nunca te casasses, mas vais para o desterro. Estás aqui, estás com uma ninhada de filhos. Queres fazer uma aposta? Como assim? O primeiro de nós que se casar pagará o outro. Quanto? Ah, vê tu lá. Deve ser uma quantia gorda. Hum, um conto de réis. Upa! Um conto de réis não é dinheiro. É preciso que a aposta seja de 20 contos. Pelo menos. Ó, Veloso, tu estás doido? Onde vamos nós arranjar 20 contos de réis? O diabo nos leve se aqueles canudos não nos enriquecerem. Está dito. Ok, aceito. Mas olha que é sério, hein? Muito sério. Vai preparando papel e tinta, enquanto vou comprar duas estampilhas. Sim, senhor. Quero o preto no branco. Há de ser uma obrigação recíproca, passada com todos os Fs e Rs. Veloso saiu e logo voltou com as estampilhas. Senta-te e escreve o que eu vou te ditar. Montenegro sentou-se, tomou a pena, mergulhou ano inteiro e disse, pronto. Eis que o outro ditou e ele escreveu. Devo ao bacharel Jaime Veloso a quantia de 20 contos de réis que lhe pagarei no dia do meu casamento, oferecendo confiança desse pagamento, além da presente declaração, a minha palavra de honra. Agora eu, disse Veloso sentando-se. Devo ao bacharel Gustavo Montenegro a quantia de 20 contos de réis, etc. As declarações foram estampilhadas, datadas e assinadas, ficando cada um com a sua. No dia seguinte, Montenegro embarcava em Santos e seguia para o sul, enquanto Veloso, arrebatado pelo trem de ferro, se aproximava da corte. Parte 2 Montenegro ficou apenas três anos em Santa Catarina, que lhe pareceu um campo demasiado estreito para suas aspirações. Foi também para a corte, onde o conselheiro Brito, velho e conhecido advogado, amigo da família dele, paternalmente se ofereceu para encaminhá-lo, oferecendo-lhe um lugar no seu escritório. Chegando ao Rio de Janeiro, o catarinense, desde logo, procurou seu companheiro de estudos e não encontrou da parte deste o afetuoso acolhimento que esperava. Veloso estava outro. Em três anos, transformaram-se completamente. Montenegro veio achá-lo satisfeito e feliz com muitas relações de comércio. O catarinense, que tinha uma alma grande, sinceramente estimou que a sorte, com tanta liberalidade, houvesse favorecido seu amigo. Ficou, porém, deveras magoado pela maneira fria e pelo mal disfarçado ar de proteção com que foi recebido. Veloso não se demorou muito em falar-lhe da posse de São Paulo. Olha que aquilo está de pé, hein? Certamente, a nossa palavra de honra está empenhada. Se te casas, não te perdoa a dívida. Nem eu a ti. Os dois bacharais separaram-se friamente. Veloso não pagou a visita ao Montenegro e Montenegro nunca mais visitou o Veloso. Encontrávamos-se às vezes, fortuitamente, na rua, nos bondes, nos tribunais, nos teatros. E Veloso perguntava infalivelmente a Montenegro. E então? Ainda não és noivo? Não. Que diabo? Estou morto por entrar naqueles vinte contos. Parte 3 Um dia, Montenegro foi convidado para jantar em casa de Conselheiro Brito. Não podia faltar, porque fazia anos o seu venerando protetor, mestre e amigo. Lá foi e encontrou a casa cheia de gente. Passeando os olhos pelas pessoas que se achavam na sala, causou-lhe rápida e agradabilíssima impressão uma bonita moça, que, pela elegância do vestuário e pela vivacidade da fisionomia, se destacava num grupo de senhoras. Era a primeira vez que Montenegro descobria no mundo real um físico de mulher correspondendo pouco mais ou menos ao ideal que formara. Não há mulher, por mais inexperiente, a quem escape os olhares interessados de um homem. A moça imediatamente percebeu a impressão que produzira. E, ou fosse por seu turno, simpatizasse com Montenegro, ou fosse pelo desejo vaidoso de transformar em labaré da fagulha, que faz caro em seus olhos, o casaque se deixou vencer pela insistência com que o bacharel encarava. E esboçou um desses indefiníveis sorrisos, que nas batalhas do amor equivalem a uma capitulação. O acordo tácito e imprevisto daquelas duas simpatias foi celebrado com tanta rapidez que Montenegro, completamente hóspede na arte de namorar, chegou a perguntar a si mesmo se não era tudo aquilo o efeito de uma alucinação. O namoro foi interrompido pela esposa do conselheiro Brito, que entrou na sala e cortou o fio de todas as conversas, dizendo A mesa, por uma coincidência que não qualificarei de notável, colocaram Montenegro ao lado da moça. Escusado é dizer que ainda não tinham acabado a sopa e já os dois namorados conversavam um com o outro como se de muito se conhecesse. Na altura do assado, Montenegro acabava de ouvir a autobiografia desenvolvida e completa de sua fascinadora vizinha. Chamava-se Laurentina, mas todas as pessoas do seu conhecimento a tratavam por Lala, gracioso diminutivo com que, desde pequenininha, lhe haviam desfigurado o nome. Era órfã de pai e mãe. Vivia com uma irmã de seu pai, sim, era bastante idosa e bastante magra, que estava sentada do outro lado da mesa, cravando na sobrinha uns olhares penetrantes e indagadores. Os pais não lhe deixaram absolutamente nada, além da esmeradíssima educação que lhe deram. Mas a tia, que generosamente a acolheu em sua casa, tinha, graças a Deus, alguma coisa. Pouca. O necessário para viverem ambas, sem recorrer ao auxílio de estranhos nem de parentes. Para não ser muito pesada a tia, Lala ganhava algum dinheiro dando lições de piano e canto em casas particulares. Eram seus alfinetes. Fui educada um pouco americana, acrescentou. Saio sozinha à rua, sem receio de que me falte um respeito. E sou o homem lá de casa. Quando é preciso, vou eu mesma tratar dos negócios de minha tia. E elevando a voz. Não é assim que tia? É, minha filha, respondeu do lado oposto à velha. Embora sem saber de que se tratava. Lala era suficientemente instruída e tinha algum espírito, mais que o comum das senhoras brasileiras. Essas qualidades, realmente apreciáveis, tomaram proporções exageradas na imaginação de um monte negro. E se disse também a Lala quem era e contou-lhe os fatos mais interessantes de sua vida. Esses são feitas, já se sabe, da famosa poça de São Paulo. Então entretidos estava o monte negro e Lala nas mútuas confidências, que cada vez mais os prendiam. Que nenhuma atenção prestaram aos incidentes da mesa, inclusive os brindes, que não foram poucos. Acabado o jantar, improvisou-se um concerto e depois dançou-se. Lala cantou um romance de toste. Cantou mal, ou pouca voz, sem nenhuma expressão. E a monte negro pareceu aquilo um non plus extra da cantoria. Dançou com ela uma valsa e durante a dança apertaram-se as mãos com uma força equivalente a um pacto solene de amor e fidelidade. Ele sentia-se absolutamente apaixonado quando de madrugada se encaminhou para casa depois de fechar a portinhola do carro e magoar os dedos da moça num último aperto de mão. Era dia claro quando o bacharel conseguiu adormecer. Sonhou que era quase marido. Estava na igreja, de braço da Dolalá, deslumbrante nas suas vestes de noiva. Mas ao subir com ela os degraus do altar, reconheceu a figura do sacerdote que os esperava de braços erguidos, o seu colega veloso, credor de vinte contos de réis. Parte 4 Nesse mesmo dia, a monte negro estava sozinha no escritório e trabalhava quando entrou o conselheiro Brito. Bom dia, Gustavo. Bom dia, conselheiro. O velho advogado sentou-se e pôs a desfolhar destreidamente uns altos. Mas, passados alguns minutos, disse muito naturalmente sem levantar os olhos. Gustavo, aquilo não te serve. Aquilo o quê? Fazer-te de novas. Alô lá. Mas, não negues. Toda a gente viu. Vocês estiveram escandalosos. Se tens um... Alguma conta os meus conselhos, arrepia a carreira enquanto é tempo. Tu conhece lá? Não, senhor. Mas encontrei em sua casa e tanto bastou para formar dela o melhor conceito. Lá por isso não, meu rapaz. Eu não fumo. Mas não me importa que fumem perto de mim. Então, ela. Não digo que seja uma mulher perdida, mas recebeu uma educação muito livre, saracoteia sozinha por toda a cidade e não tem podido por conseguir escapar a implacável maledicência dos fluminenses. Demais. Está habituada ao luxo, ao luxo da rua, que é o mais caro. Em casa, arranjam-se a ela e a tia, sabe como Deus. Não é mulher com quem a gente se casa, sabe? Depois, lembra-te que apenas começas e não tens ainda onde cair morto. Enfim, és um homem, faz o que te parecer. Essas palavras, proferidas com uma franqueza por tantos motivos autorizada, calaram no ânimo do bacharel. Intimamente, ele estimava que o velho amigo de seu pai o dissuadisse de requestar a moça. Não pelas consequências morais do casamento, mas pela obrigação que este lhe impunha de satisfazer uma dívida de 20 contos de réis. Quando, apesar de todos os seus esforços, não conseguir até então pôr de parte nem um terço daquela quantia. Mas o amor contrariado cresce com inaudita violência. Por mais conselhos que pedisse a razão, por mais que procurasse iludir-se a si próprio, Monte Negro não conseguia libertar-se da impressão que lhe causaram a moça. O seu coração estava inteiramente subjugado. Ainda assim, lograria talvez vencer-se se, 20 dias depois do seu encontro com o Lola, esta não lhe escrevesse um bilhete que neutralizou todos os seus elementos de reação. Doutor, sinto que o nosso romance o esfasteasse tanto que o senhor não quisesse ir além do primeiro capítulo. Entretanto, não imagina como sofro por não saber os motivos que atuaram no seu espírito para enromper tão bruscamente a leitura. Diga-me alguma coisa, dê-me uma explicação que me tranquilize ou me desengane. Esta incerteza mata-me. Escreva-me sem receio porque só eu abro as minhas cartas. Lola. A primeira ideia de Monte Negro foi deixar a carta sem resposta e empregar todos os meios e modos para esquecer-se da moça e fazer-se esquecer por ela. Refletiu, porém, que não poderia justificar o seu procedimento se recusasse a explicação com toda delicadeza solicitada. Resolveu, portanto, responder a Lala com um desengano categórico e formal e mandou-lhe essa pílula dourada. Lala. Deus sabe quanto eu a amo e que sacrifício me imponho para renunciar à aventura e à glória de pertencer-lhe. Mas um motivo imperioso existe que se opõe inexoravelmente à nossa união. Não me pergunte que motivo é esse e eu lhe o revelasse. A senhora achar-me é ridículo. Basta dizer-lhe que a objeção não parte de nenhuma circunstância que esteja ligada à sua pessoa. Parte de mim mesmo ou antes da minha pobreza. Adeus, Lala. Creia que ao escrever nestas linhas sinto a pena pesada como se estivessem fundidos nela todos os meus tormentos. GM Que conselho me dá, voz-me ser? Perguntou Lala à sua tia depois de ler que ela ouvira a carta de Montenegro. O conselho que te dou é tratar e arranjar quanto antes uma entrevista com esse moço e entender-se formalmente com ele. Isso é de cartas? não valeu em nada. Ele que te diga francamente qual é o motivo e talvez possamos remover todas as dificuldades. Não percas esse marido, minha filha. O doutor Montenegro é advogado de muito futuro. Pode fazer a tua felicidade. No dia seguinte, Montenegro recebeu as seguintes linhas. Amanhã, quinta-feira às duas da tarde tomarei um bonde no Largo da Lapa porque vou dar uma lição na rua do senador Verguê. Esteja ali por acaso ou por acaso tome o mesmo bonde que eu e Sente-se ao pé de mim. Recebi a sua carta. É preciso que nos entendamos de viva voz. Lá lá. O tom desse bilhete desagradou o Montenegro. Quem o lesse diria ter sido escrito por uma senhora habituada a marcar entrevistas. Entretanto, a hora aprazada do bacharel achou-se no Largo da Lapa. Recuar seria mostrado uma pusilanimidade moral que envergonharia eternamente. Depois que ele possuía todas as fraquezas do namorado, deixou-se seduzir pela provável delícia dessa viagem de bonde. Quando o veículo parou no Largo do Machado, Lá lá sabia já qual o motivo pecuniário que se opunha ao casamento. Ou vira sem pestanejar a confissão de Montenegro. O motivo é grave, disse ela. O doutor Veloso tem a sua palavra de honra e o senhor não pode mudar de estado sem dispor de uma soma relativamente considerável. Mas eu sou mulher e talvez consiga. O quê? Perguntou Montenegro sobressaltado. Descanse. Sou incapaz de cometer qualquer ação que nos fique bom. Separemos-nos aqui, eu lhe escreverei. Lá lá estendeu a mão enluvada que Montenegro apertou, desta vez sem lhe magoar os dedos. Ela peou-se e galgou o estribo de outro bonde que partia para a cidade. Já está pago, disse o condutor a Montenegro quando este lhe quis dar um níquel. O bacharel voltou-se para verificar quem tinha pago por ele e deu com os olhos em Veloso que lhe disse de longe rindo-se. Foi por conta daqueles vinte, sabes? Reza-lhes por alma para Dom Montenegro rindo-se também. Parte 5 E se reza-lhes por alma, queria dizer que Montenegro voltara desencantado do seu passeio de bonde. Lá aparecerá-lhe outra, mais desenvolta, mais americana, completamente despida do melendroso recato, que é o mais precioso requisito da mulher virgem. Ele deixou-se convencer de que a moça, depois de ouvir a exposição franca e leal das suas condições de insolvabilidade, desistira mentalmente de considerar um novo possível, dizendo por dizer aquelas palavras, talvez eu consiga, palavras à toa trazidas ali apenas para fornecer o ponto final, um diálogo que se ia tomando penoso e ridículo. Montenegro fez ciente do seu desencanto ao conselheiro Brito que lhe deu parabéns e daí por diante só se lembrou de Lá lá como de uma bonita mulher de quem faria com muito prazer sua amante, mas nunca sua esposa. desaparecera completamente aquele doce enlevo causado pela primeira impressão. O reza lhes por alma saiu-lhe dos lábios com a impetuosidade de um grito de consciência. A desilusão foi tão pronta como pronto havia sido o encanto fogo de palha. Parte 6 Entretanto, mal sabia Montenegro que Lá lá conceberam um plano extravagante e o punho em prática, enquanto ele tranquilo e despreocupado imaginava que ela o houvesse posto à margem. Depois de aconselhar-se com a tia que não primava pelo bom senso, a professora de piano e canto encheu-se de decisão e coragem, foi ter com o doutor Veloso no seu escritório e disse-lhe que desejava dar-lhe duas palavras em particular. A beleza de Lá lá deslumbrou o advogado e como este era extremamente vaidoso, viu logo ali uma conquista amorosa em perspectiva. Tenha bondade de entrar neste gabinete, minha senhora. Lá lá entrou, sentou-se num divã e contou a doutor Veloso toda a sua vida, repetindo palavra por palavra o que dissera Montenegro durante o jantar do conselheiro Brito. Admirado de tanta louquacidade e tanto espírito, Veloso perguntou determinada história em que poderia servi-la. Sou amada por um homem que é digno de mim e o nosso casamento depende exclusivamente do senhor. De mim? A minha aventura está nas suas mãos. Custa-lhe apenas vinte contos de reais. Não quero crer que o senhor se negue a pagar por essa miserável quantia a felicidade de uma órfã. Não compreendo, senhora. Compreenderá quando eu lhe disser que o homem por quem sou amada é sua amiga e colega doutor Gustavo Montenegro. Ah! Escusado é dizer que ele ignora absolutamente a resolução que tomei de vir falar-lhe. Acredito. Qual é a sua resposta? Minha senhora, balbuciou Veloso, sorrindo. Eu tenho algum dinheiro. Tenho. Mas perder assim vinte contos de réis? Recusa? Não, não recuso. Mas passo algum tempo para refletir. Depois de amanhã venha buscar a resposta. A conversação continuou por algum tempo e Veloso começou a sentir pela moça a mesmíssima impressão que ela causara a Montenegro. Lala notou o efeito que produzia e pôs em distribuição todos seus diabólicos artifícios de mulher astuta e avisada. Feliz Gustavo. Feliz por quê? É amado. Ó, não vai agora supor que ele me inspirasse uma paixão desenfreada. Ah, é o marido que me convém. Isso é. Mas se o doutor não abrir mão da dívida e ele não se puder casar, não creia que eu me suicide. ouvindo essa frase, Veloso adiantou-se tanto, tanto, que dois dias depois quando Lala foi saber a resposta ele recebeu com as mesmas palavras. Não. Se eu abrisse mão dos vinte contos ele seria seu marido e... e... e eu tenho ciúmes. No dia seguinte ele era apresentado à tia, manejo aconselhado pela própria velha. Este é mais rico, mais bonito e até mais inteligente que o outro. Não deixes escapar minha filha. A verdade é que Veloso não se introduziu em casa de Lala com boas intenções, mas a esperteza da moça e as indescrições do advogado determinaram em breve uma situação de que ele não pôde recuar. Imagine-se a surpresa de Monte Negro quando lhe anunciaram o casamento de Lala com seu colega e a indignação que dele se apoderou quando por portas travessas veio ao conhecimento do modo singular. para que for ajustado esse consórcio imprevisto. Parte 7 No dia seguinte ao do casamento estava Monte Negro no escritório quando recebeu um cheque de 20 contos de réis enviado pelo marido de Lala. Não acha que devo devolver esse dinheiro? Perguntou ele ao conselheiro Guedes. Não. Mas não gastes. Afianço-te que terás a ocasião mais oportuna para devolvê-lo. E assim foi. A lua de mel não durou dois meses. Os dois esposos desaviaram-se e logo se separaram judicialmente. Ele voltou a vida de solteiro e ela tornou para a casa da tia. Um dia Monte Negro encontrou-a no armarinho da rodovidor e tais coisas lhe disse a moça. Tais protestos fez e tão arrependida se mostrou de o haver trocado pelo outro que dois dias depois ela entrava furtivamente em casa dele. Nesse mesmo dia o desleal Veloso recebeu uma cartinha concebida nos seguintes termos. Doutor Veloso devolvo-lhe intacto o incluso cheque de 20 contos de réis porque a dívida que ele representa é uma estudandata e moral sem nenhum valor jurídico. Gustavo Montenegro Obrigado.